As novas regras de trânsito já estão em vigor desde os primeiros dias de setembro Os condutores precisam estar atentos O Major Emanuel chama atenção para a limitação de velocidade para as caminhonetes Os condutores que tiverem a Carteira Nacional de Habilitação Apreendida por Infrações Graves poderão permanecer com o documento As caminhonetes que agora eram enquadradas como demais veículos, outros veículos Então a questão de velocidade máxima delas agora, elas passam a se enquadrar como os automóveis A respeito do recolhimento de CNH vencida Continua-se fazendo a autuação, porém o documento não é mais recolhido Tendo em vista que esse documento pode ser utilizado como identificação também Então, de qualquer forma, continua-se a autuação E continua o veículo sendo retido até a apresentação de um condutor devidamente habilitado Mas o recolhimento não é mais feito Além disso, alguns automóveis que exigiam-se alguns cursos específicos Para serem feitos a condução daquele veículo Ele vai ser exigido, aquele curso, a comprovação daquele curso E caso o condutor não demonstre isso A infração é gravíssima Inclusive a retenção do veículo até a apresentação de um condutor devidamente habilitado Para aquela categoria com a comprovação do curso também Uma das mudanças na legislação de trânsito diz respeito ao transporte de carga O tempo de trabalho do motorista diminuiu para seis horas Mas se vencidas essas seis horas e ele não encontrar um local apropriado Para fazer a parada para o descanso Ele pode ampliar a jornada de trabalho O delegado da Polícia Civil, Robert Carvalhais, diz que as recentes mudanças No Código de Trânsito Brasileiro Tem como meta melhorar a qualidade da frota de veículos em circulação no país Os veículos em condições de um suposto abandono nas ruas Poderão ser removidos O delegado diz que eles podem ir a leilão em até dois meses Se os donos não aparecerem O veículo acidentado e abandonado Quando não tiver próximo dele Uma pessoa responsável pelo bem O bem será removido Ele será levado aos patos credenciados Daquele órgão que removeu o veículo Então vamos lá Numa BR onde tem a atuação da PRF Se não tiver algum responsável por aquele veículo A PRF vai pegar esse veículo e levar o pato credenciado dele Dentro das cidades Se não tiver Se tiver um veículo abandonado Há muito tempo lá Largado, há mais de mês Criando aranha, teia A PM pode ir lá Buscar esse veículo e levar o pato credenciado ao DETRAN Esse veículo abandonado Esse veículo acidentado Ele agora está no pátio O que vai acontecer? Ele vai se sujeitar As regras do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro O que significa isso? Passou 60... Vamos lá O proprietário foi notificado Passou 60 dias da data da notificação Da apreensão do veículo Ele pode ir a leilão Ele será leiloado É, e a lei tentando apertar Para ver se a conduta do usuário da via Que ela se aperfeiçoe Essa é a ideia É, né?